Fala galera, começando mais um vídeo aqui do canal, eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando o remap na CBR 1000RRRR E hoje eu tô aqui pra mostrar esse conteúdo pra vocês, muita gente me pede esse tipo de conteúdo aqui no canal E eu vim aqui no Viana pra participar, pra mostrar pra vocês o procedimento do remap aqui na RRR E cara, vou falar pra vocês, a moto é simplesmente top, mano A moto é top, ela já tá posicionada aqui no dinamômetro, o Viana já deu uma passada já com ela E cara, vou falar, a moto é, ao meu ver, é uma das motos mais fortes que eu já vi E de todas as motos que eu vi passando aqui, mano do céu, essa daqui foi a que mais me deu medo Você tá doido, velho Nossa, você é louco, Viana, mano, essa moto é foda, velho Ela é muito longa a marcha e a velocidade dela é mais alta que as outras Nossa, cara, ô, e é nítido, velho, o bagulho ele vem crescendo de uma forma que isso é louco Esse aí é o gráfico original dela? É Esse é o gráfico original dela? Original, o verde é o primeiro, o último é o vermelho, que já é sem o catalisador Ah, entendi É, mano, e aí tipo assim, ó, quando ela chega em sexta, assim, ela meio que limita Quarta já limita, quinta e sexta não existe Sério mesmo? Quinta e sexta Quarta ela dá 299 Quinta e sexta acaba Putz, eu achei que era ali na hora que eu vi no painel, marcando só sexta Ah, dá 299 e quarta Nossa, você é louco, mano E é ou não é a moto mais forte que você já mexeu ou não? Tem mais forte que isso aqui? É, uma das de potência, assim, ela é assim mesmo, né? Acho que pra você aqui no seu dinamão é falta só o quê? Uma H2 H2, né? Aí, bora Bora conseguir uma H2 pro Viana Que essa eu vou querer ver, hein? Vai, né? Nossa, você é louco, mano Não, mas só de estar vendo essa daqui já tá pra ter uma noção A diferença É nítido a diferença de potência entre essa A S1000 Qual outras que eu vi também? A S1000, acho que eu cheguei a ver a R1, né? Mas a R1 já não conta mais É a tecnologia bem ultrapassada É, outra geração de moto É Mas isso é louco A R1 das novas você não passou também, né? Passou Tem muito poucas, né? É, muito pouca E outra? A do Marquette quebrou o motor Antes de vir pra cá Ainda bem quebrou antes, né? Porque se não, já adivinha A culpa é de quê? É, a culpa é do remap Mano, mas essa moto aqui é É foda, mano Mas é isso, ó Vou gravar a partir de agora pra vocês Aqui, então, ele já tá passando o arquivo novo pra moto Já o arquivo editado, modificado Aqui já tá começando a fazer o remap É, aqui eu já desliguei os limitadores E aí a gente passa, vê como fica E a partir daí começa o ajuste de mistura O ajuste fino, né? É É Então é isso A partir de agora eu vou gravar pra vocês aí a diferença E aí E aí E aí Galera, é o seguinte Além do remap, né? Que tá sendo feito nela Que eles fizeram o trampo, né? Trocaram o filtro de ar Colocaram o filtro de ar esportivo, né? Um DNA E removeram o catalisador da moto Então ela tá com o escape full, né? E o Akrapovic, né? O original dela A quinta e 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 a sexta e a quinta e a sexta e a quinta e a sexta e a sexta e aí você joga a quinta e sexta só pra manter o giro mesmo, manter a velocidade mesmo, né? Até dar uma... forçar menos o motor E aí depois que faz o remap, libera isso daí, né? Então ela vai fluir mais, ela vai ficar até mais forte E ela também tem um delay muito grande aqui no acelerador Na verdade não é o delay no acelerador É que quando ela chega de sexta marcha Quando ela usar a 299 ali e você vai usar a sexta Quando você acelera aqui, ela não faz nada Entendeu? Você tá acelerando aqui, mas a moto ela não tá liberando giro, não tá liberando potência Então aí fazendo o remap, fazendo toda a modificação nela, né? Ela acaba liberando a quinta e a sexta e aí a moto ela fica ainda mais forte Você começa a usar a quinta e a sexta da moto Original, ela dá 299 de quarta e aí você joga a quinta e sexta só pra manter o giro mesmo Manter a velocidade mesmo, né? Até dar uma... forçar menos o motor E aí depois que faz o remap, libera isso daí, né? Então ela vai fluir mais, ela vai ficar até mais forte Você é louco rapazes? Eu tava conversando com o Viana aqui E mano, essa moto aqui, se eu não me engano, é uma das mais fortes Ele falou assim que é possível, é bem possível que essa moto chegue a 360 no dinamômetro, tá ligado? Mano, que moto forte, velho Mano, que��, né? Mano, que graças... Mano,atte... Mano, que então? Mano, que você imagina, né? Mano, que ele fica já. Amém. Rapaziada, pra quem pergunta desses aparelhinhos, esse aparelho aqui ele faz a leitura e a gravação do arquivo no módulo, né? Então aqui tem também um carregador de bateria. Por quê? Porque pelo que o pessoal me falou aqui, a Honda ela é uma das motos mais ou menos um pouquinho complicada pra fazer o remap. E aí tem que colocar esse carregadorzinho aqui de bateria, porque se acontecer da moto desligar, da bateria acabar, pode acabar corrompendo o módulo. Pode acabar dando e ficando o módulo. É como se você estivesse gravando um arquivo num pendrive e tirasse o pendrive do nada do computador, entendeu? Então pode acabar corrompendo o módulo. Aí imagina só corromper o módulo de uma moto dessa aqui, imagina como não seria o preço, o valor de um módulo dessa moto aqui. Isso é louco, deve ser carinha, né? O valor do módulo desse aqui. Então tem que ser feito com muita calma, muita cautela. Aí usa esse negócio aqui de bateria, né? O carregadorzinho de bateria pra bateria da moto não acabar. Quando pega os dados do módulo aqui por esse aparelho, aí leva o aparelho até o computador aqui. Aí o Viana faz a edição aqui no computador do mapa de potência da moto. Aí pega o aparelho, volta de novo aqui pra moto. E aí faz a transferência do arquivo modificado pra moto. E aí vai passando no dinamômetro pra fazer no teste, pra ver quanto que tá ganhando de potência. Aonde precisa ajustar é o ganho de potência da moto. Aí vai começando a fazer o ajuste fino, né? Da moto. Então fica aqui, aí pega. Tem hora que pega o arquivo de volta, volta pro computador. Faz a edição do computador, volta pra moto de novo. Então é um processo um pouco demorado pra fazer o remap. Geralmente o pessoal que vem aqui acha que fazer o remap leva aí mais ou menos uma horinha por aí. Tem remap que leva tipo quatro, cinco horas pra fazer um remap. Então é meio complicado e tem que ser com calma. Porque se for fazer meio que correndo é perigoso acontecer algum problema, né? Então aqui tá passando já os dados do mapa já feito pra moto. E aí a gente vai continuar nas passadas. Então aqui tá passando já. Então aqui tá passando já. Rapaziada, a gente deu algumas passadas aí. Vocês podem ter visto. Se eu não me engano ela chegou até 190 cavalos. E eu não sei dizer pra vocês se é o barulho dessa moto. Que meio que impõe um certo tipo de respeito. Uma presença. Eu não sei explicar. Mas aqui assim, pessoalmente. Faz um... Mano, ela é muito ignorante, cara. Talvez é uma das motos mais fortes, assim, que eu já gravei aqui no canal. Já mostrei, tá ligado? Aqui no escapamento dela, como ela tá com a Krapovic original dela, ela tem uma borboleta aqui dentro. Então quando passa de tantos mil RPM, essa borboleta ela abre pra moto ela ficar com mais potência em alta. Não sei explicar pra vocês se vai dar pra perceber isso no vídeo. Porque eu não sei como que vai tá o áudio aí na gravação do vídeo. Então eu não sei. Mas é nítido você ouvir e sentir a moto quando ela abre essa válvula, essa borboleta aí. Dá pra ver que a moto ela vem com ganho de potência ignorante. E agora aqui, a gente vai mostrar pra vocês aí, ela dando final no painel. Quarta, quinta e sexta. No painel ela vai ficar aqui travado como 299, se eu não me engano. Mas ali no dinamômetro ali, creio eu que vai dar uns 360 por aí. Quando eu falo, essa moto é a mais forte, é por conta disso. Até agora eu nunca vi nenhuma outra moto passando ali no dinamômetro ali, chegando próximo dos 360. Marcha, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Marcha, eu vou mostrar pra vocês. É isso aí, rapaziada. Vocês viram aí, a moto deu 350, quase 360. Mano, que moto, rapaziada, que moto. Essa moto aqui realmente ela anda muito, 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 muito mesmo. E eu tava conversando com o Vianna aqui. Ela é tão forte assim, porque a relação dela é longa, né? Se encurtar um pouquinho mais a relação dela, aí ela dá muito mais velocidade, entendeu? Ela vai ficar muito mais explosiva também. Isso é louco. E é isso, rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, tamo junto. Mano, videozinho legal pra vocês, tipo de conteúdo que bastante gente pede pra mim, né? Fazer vídeo mostrando motos sendo remapeada, mexendo em moto. Então essa é uma das oportunidades que eu tenho de mostrar pra vocês as motos sendo feitas em remape, né? Aqui na oficina do Vianna. E é isso. Marcha, rapaziada. Marcha, que a culpa é do remape. Marcha, rapaziada. Transcrição e Legendas Pedro Negri